Irmãos e irmãs, o Evangelho apresenta para nós uma realidade que é uma novidade para a vida do mundo. Uma notícia como nunca havia acontecido. Jesus que ressuscita e se coloca no meio dos discípulos, que depois de tanto medo, reúne novamente para a grande celebração. Jesus sempre resolveu a vida com a mesa, o comer. Nisto então aparece um que duvida da presença de Jesus, o Tomé. Como sabemos da nossa história, a medicina também tem sua surpresa. É preciso ver para crer. E a medicina não conta com milagre, ela conta com eficácia. Crer na medicina é dar possibilidade de você fazer mais da metade do que aquilo que normalmente esperávamos. A medicina, portanto, ela é um auxílio para todos nós. Nós cremos na ciência e a vida, ela se refaz porque na credibilidade que nós damos, naquilo que nos é proposto, chegaremos a um bom termo daquilo que nós buscamos. Crer é um fato que nos ajuda a concretizar em nós. Os discípulos tinham motivo para crer, mas a realidade que Jesus realizou era tão forte que entre eles houve quem duvidasse, o Tomé. Foi preciso reforçar com gestos a fé de Tomé, então ela deixa para nós esse exemplo. Jesus, ele acompanha cada um de nós. O doente, o paciente, ele espera sinais também. Ele espera modos e meios de como acreditar melhor. O paciente, ele é um resultado muito bem procurado, seja da ciência, da fé, da credibilidade, dos cuidados. O cuidado com a vida, ela é minuciosa. O cuidado com a vida é lento. O cuidado com a vida se faz com amor. Se faz na expressão da verdade que nos é proposto. Diante da verdade, não temos como duvidar. A verdade, ela é o verdadeiro testemunho de que realmente nós estamos a caminho de um favorecimento. E é nesse favorecimento que a vida, então, acontece. A verdade, ela é o verdadeiro testemunho de que realmente é o verdadeiro testemunho de que realmente é o resultado. Legenda Adriana Zanotto